Se liga nesse saldo aqui. E tudo isso só assistindo os vídeos no TikTok. É a última vez que eu vou falar sobre isso. Depois que eu descobri o TikTok Pay, saí completamente do vermelho. E em menos de duas semanas, todo dia, pingo um dinheirinho muito bom. Eu simplesmente deixo o aplicativo rodando, enquanto eu vejo os vídeos do TikTok. E a grana vai acumulando. Aí é só realizar o saque. Já no meu primeiro mês, eu consegui comprar um iPhone 13 e um MacBook. E mês que vem, eu vou realizar um dos meus maiores sonhos. Que é o Onix Zerinho Zerinho. Inclusive, eu já fui lá ver e estou caminhando pra comprar ele à vista. Ah, e eu instalei ele no celular do meu irmão de 11 anos. Vive vendo TikTok. E ele também já está ganhando dinheiro no bom com o aplicativo. É simples demais. E depois de tanto vocês pedirem, eu vim aqui compartilhar o link do aplicativo com vocês. Só que vai rápido, porque me liberaram poucos convites. Vamos passar um fim de ano com a carteira cheia, né? Vem comigo e me agradece depois. Um beijo. E aí? Hey guys, I was today years old When I learned how to flip a grilled cheese from my husband I never knew What was that? No, Mom, it didn't break, Mom No, Mom, it didn't break, Mom Oh, my God Hey, Tampak Apa yang akan terjadi? Kita lihat ya Ini apa yang akan terjadi? Hey, Tampak I like to party Dancer? 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 Swing through, boom, just like that. So easy, so fu- I know the exit, man! I know the exit, but I know the exit. Uééééééé! Nצou car�co Nessa boa aSIZ�가a I need his phone number and I need his attic Tchau, tchau. Música 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 Já avisei que vai dar merda aí Música 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 Quem fez isso? Música 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 Vamos! Pare, pare, pare! Spider-man, Spider-man, does whatever Spider-can. So cool. Finish him! Finish him! Finish him!